Olá, este é o Boletim Ag Evolution, seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no canal Rural. Conhecer a realidade é o primeiro passo para melhorá-la, pois a partir daí as ações se tornam muito mais assertivas, além de um mero palpite ou intuição. Foi isso que o Sistema Famato, em comemoração aos 23 anos do IMEA, fez sobre um tema central para a inovação no agronegócio, a conectividade rural no Mato Grosso. Os resultados foram surpreendentes e até curiosos em alguns pontos, mas sempre muito úteis para os próximos passos da transformação digital no Estado. Quer saber mais? Confira o Boletim Mato Grosso Digital. Ag Evolution, o novo agro conversa com você. Mato Grosso assumiu em 2020 a liderança como o Estado com o maior valor bruto da produção agropecuária no Brasil e também é o pioneiro na inovação. Mas estas referências se refletem em um maior índice de conectividade ou de aplicação das ferramentas do Agro 4.0 nas fazendas matogrossenses? Vamos conhecer os destaques sobre o perfil do agricultor matogrossense na era digital? Daniel, o que vocês perceberam ali de mais curioso, de mais relevante na pesquisa? Os principais dados são que 86% dos produtores que responderam têm internet na propriedade, porém praticamente 90% deles têm apenas na sede, é restrita a sede, no máximo na casa dos funcionários que têm essa internet e geralmente uma rede Wi-Fi que chega a rádio, 61% dos produtores disseram que a internet que chega na propriedade deles chega a rádio, via rádio nisso, 14% via satélite e aí apenas 5%, apenas 5% 4G. Ou seja, então, os que têm a internet que já é expressivo, 90% é só até a sede ou a casa dos funcionários. Significa que nos tratores mesmo, nos maquinários, nas estações climáticas, nos sensores ou nos currais, a internet é exceção à regra ainda. 10%, né? Então, 10% já tem, né? Vamos dizer assim, algum tipo de conexão dentro da lavoura ou alguma solução até às vezes customizada, que a gente já viu aqui, já tem visto, na verdade, bastante. A própria, por exemplo, a própria concessionária de máquinas já dando a solução da internet exatamente por não existir a rede completa dentro da propriedade. Então, isso realmente é um desafio, né, Daniel? Porque quando a gente fala das novas tecnologias, dos próprios sensores, das estações meteorológicas que poderiam estar dentro das lavouras, a gente vê que ainda há uma dificuldade por conta dessa conexão. E aí o produtor vai, vamos dizer assim, perdendo oportunidade e o próprio mercado que está desenvolvendo as novas tecnologias também perde oportunidade nesse sentido. Agora, um destaque só rapidamente, né, é que a gente perguntou para eles há quanto tempo ele tem internet na propriedade, mesmo na sede. Isso há 7, há 6, há 5 anos. Muito recente, então, né? Então, veja que a pesquisa revelou também que, apesar da dificuldade e dos desafios, é uma coisa que avança rápido, é no curtíssimo prazo que ocorreu tudo isso e a gente tem boa expectativa para os próximos anos. Mas outro ponto interessante que eu vi a pesquisa é a razão pela qual eles... a primeira razão pela qual eles têm efetivamente a conectividade. Conta para a gente, Daniel. Exatamente. A gente perguntou para eles quais foram os benefícios, então, de ter essa internet, né? E aí o principal deles, foram vários, essa foi uma pergunta até que teve bastante diversificação na resposta, não teve uma grande resposta, sim, mas a principal delas foi a retenção de funcionários. Ou seja, tem que ter internet ali, né, para o WhatsApp, para as plataformas de streamings também, né? Não só para o funcionário direto, mas às vezes para a esposa dele, isso já é, deixou de ser diferencial e já é uma coisa, já uma regra, né, que está se valendo aí dentro dos processos. Mas é interessante dizer o seguinte, que a grande motivação da internet, quando eles colocaram as inovações, foi a gestão da propriedade. Isso também dá para identificar nessa resposta, porque depois de retenção de funcionários tem, monitoramento das operações agrícolas, monitoramento do clima, monitoramento dos estoques, então isso tudo, né, vem a ajudar, mesmo que na sede, começando ali, né, nos armazéns, começando um nível de gestão um pouco mais elevado, por conta dessa internet. Imagine quando chegar a lavoura. É, e com certeza, né, no universo da agropecuária digital, o primeiro salto transformador é uma gestão digital, uma gestão por dados, uma troca mais robusta de dados, né? Exatamente, é, o que eu acho que, assim, o resumo da pesquisa demonstrou, Daniel, é que há um interesse muito grande, né? A gente perguntou para eles, inclusive, quando chega uma nova tecnologia, qual é o comportamento dele, né? Ele já é o primeiro a adotar, ele já vai lá, né, vai à frente, é a história do Early Adopter, né, que a gente fala bastante no ecossistema de inovação, então 27% disseram que sim a ele, ele é o primeiro a adotar, 40% espera o vizinho, o compadre adotar, né, e aí as demais respostas é num tempo mais longo, né, espera a região, espera uma coisa mais consolidada. E você também é um Early Adopter? Nós sim, pelo menos em nossa rotina. Já no caso do agro, aqueles que adotam as novidades primeiro costumam ter muitas vantagens, mas como estamos falando de conectividade na verdade, isso já não é novidade, e sim uma necessidade. A própria pesquisa demonstrou isso, já que sem internet ficamos desconectados do mundo, seja na vida pessoal, no trabalho, no campo ou na cidade. Otávio, comentando a pesquisa do EMEA, a gente percebe que a conectividade já é essencial para quem atua no campo, seja o proprietário, seja o produtor, mas não necessariamente como instrumento para a agricultura ou para a pecuária. O que você pode comentar para a gente, Otávio? Bom, essa é uma informação muito legal que surgiu da pesquisa do EMEA mesmo, 90% das propriedades têm internet, mas já só na sede, a maioria na sede, só 5% dessa internet extrapola os limites da sede da propriedade, e isso vem justamente para responder uma demanda social dos produtores e dos empregados. Então, essa foi inclusive a principal motivo do produtor ter internet na fazenda, pouco mais de 20% consideram como principal benefício justamente esse fator social, porque o produtor, não só o produtor, mas o empregado, o trabalhador ali, ele precisa se comunicar, ter acesso a conteúdos, a informação, ele precisa ter acesso à socialização realmente hoje em dia com a família, com as pessoas que estão fora, com os amigos, e a internet é fator decisivo. Então, é comum a gente ver até casos, Daniel, isso é incrível, onde o produtor às vezes ele não investiu, ele não mora na fazenda, ele não investiu na internet na fazenda, mas os colaboradores têm, dão um jeito, colocam uma anteninha para amplificar um sinal de internet da cidade, investem de alguma forma ali e garantem ali para esse mínimo da comunicação, né? Tem sempre um aparelho razoável, algum aparelho de celular que atenda ali às necessidades dele, porque hoje se comunicar, fazer parte da rede, passou a ser algo vital para todos nós, os trabalhadores, produtor, para quem quer que seja. Esse estudo vai orientar também as iniciativas do AgriHub? Tem muita coisa importante aí, desde as questões estratégicas até, por exemplo, orientação mesmo das startups, então, por exemplo, o produtor que trabalha com agricultura de precisão e tem internet só na sede por uma questão de possibilidade mesmo, né, de desafio de investimento, ele tem que às vezes se ver naquelas situações de colocar um pendrive na máquina dele, tirar informação, levar para o computador e, por mais que às vezes o produtor não tem internet na fazenda inteira, ele pode, por exemplo, criar um mecanismo onde ele chegou próximo da sede, a máquina chegou ali perto, já se conecta, já atualiza as informações, já sobe tudo aquilo para a nuvem, quer dizer, operacionalmente é importante as empresas de tecnologia entenderem esse contexto aí da infraestrutura de conectividade no campo. E para a gente é importante a gente direcionar os nossos esforços, por exemplo, ali a gente percebeu, a gente já teve uma formação de uma base de pretensos produtores à rede de fazendas alfa, que são produtores que querem adotar tecnologia antes dos outros e como a pesquisa vai vir em conjunto, já é a formação dessa base para a gente buscar inserir esses produtores como parte da nossa rede alfa e a gente também, obviamente, a gente busca ali entender quais são as principais demandas, o estudo trouxe essa informação, precisamente a gente trazer para perto aqui do nosso ecossistema, startups, soluções que atendam essas necessidades dos produtores. Sim, aí estão grandes oportunidades para os produtores e também empresas e agtechs, afinal, todo mundo quer ficar conectado com o que interessa, você não quer? Então se liga no Agro 4.0 com a câmera do seu celular neste QR Code, você vai ficar conectado com todas as notícias de inovação no setor. Aguevolution, o novo agro, conversa com você. Até semana que vem! E para você continuar por dentro de tudo o que acontece no Agro 4.0, acessa o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! Aguevolution, realização Canal Rural e Senar Agro App.